E aí, cambadinha do mal, beleza? Olha quem tá de volta, hein, mano? Depois de muito tempo, tô voltando aqui a fazer os vlogzinhos. Primeiramente, queria desejar um feliz 2018 aí pra você, pra sua família, pra todo mundo aí que você ama. E que esse ano seja só de conquistas, hein, mano? Só sucesso, só coisa boa pra gente e é isso aí, mano. E 2018 aqui eu espero estar colocando vários videozinhos pra vocês. A porra do posto tá fechado, porque eu ia abastecer aqui porque é muito barato. Puta que pariu, viu, mano? Ó, 2,59 etanol, mano, é muito bom esse pirâmide aqui, o combustível é da hora. O que eu espero pro canal em 2018, mano? Eu espero que eu consiga postar a porra dos vídeos aqui, né, sem problemas, porque preguiça é grande demais. Essa é a verdade, a preguiça é grande demais e é foda editado. As pessoas acham que é fácil, não sei o que, mas na hora que você tá editando, mano, principalmente se você é preguiçoso que nem eu. Aí é mais osso ainda, entendeu? O caralho de posto fechado. Porque afinal hoje é feriado, né? Querendo ou não, hoje é feriado, é difícil achar alguma coisa aberta aqui nessa porra. Voltei aqui, ó. E o conteúdo do canal talvez vai ser um conteúdo mais misturado, vai ter um pouco de vlog, vai ter... Tutoriais também, já tô pensando aí. Talvez, não é certeza, tem a gameplay também, mas não é certeza. Talvez tenha unboxing também, que eu andei comprando aí umas coisas. Tô esperando chegar. E, mano, vai ter bastante novidade, velho. Eu parei no meu vlog, né? No último vlog foi o vlog, acho que de número 6, se eu não me engano. Que foi que eu tava com o meu palinho vermelho até. Não sei se vocês lembram também. O videozinho tá aparecendo aqui no card aqui em cima, vocês dão uma conferida aí. Foi o último vlog. Aí o que eu andei pensando? Mano, não vai fazer muito sentido, tipo, começar um bagulho novo, né? Que nem eu tô fazendo aqui agora. Mas, ao mesmo tempo, se eu for querer editar os outros que tão parados lá no meu PC lá pra editar, não vai sair nunca essa porra aqui. E aí eu nunca vou conseguir atualizar essa merda aqui pra vocês. Então, o que que eu tô pensando? O que que eu pensei comigo? Falei assim, eu vou fazer esse, que é 2018, pra começar o canal, pra voltar. Tem um posto aberto ali, mano. Mas tá R$2,77. Muito caro. É, eu vou fazer esse pra voltar. E aí depois eu vou colocando os outros. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou contar quantos vlogs que eu vou ter pra editar. Eu vou contar quantos tinham. Tipo assim, parou no 6. Aí eu vou lá e vou contar. Tem mais 3 aqui pra fazer. Então, 7, 8, 9. Esse aqui vai ser o décimo. Entendeu? Mais ou menos isso. Só pra não ficar bagunçado. E aí os antigos eu vou colocando depois. Mas eu vou tentando fazer desse daqui em diante. Bom, pra dar continuidade, né? Resumindo, pra dar continuidade. Beleza? Espero que vocês não se atrapalhem aí. Aqui embaixo na descrição aqui tem a... Vai ter todas as playlists que tem disponível aí no meu canal pra vocês assistirem. Caso vocês não tenham assistido algum outro vídeo anterior a esse. Tá? Eu tô falando aqui meio assim porque eu tô dirigindo. Então é meio foda filmar, dirigir ao mesmo tempo, sem bater, sem matar ninguém. Como vocês podem ter percebido também. Passando vermelhinho aqui, né? Foda-se. Tô um pouco diferente, né? Deu uma mudada aí porque passou uns meses, né? Na verdade passou tempo pra caralho, velho. Tô com outro carro também. Só mostrei o painelzinho dele que é esse aqui. Pra quem entende de carro mais ou menos deve saber que é um Celta. Mas aconteceu uns imprevistos aí. Mas eu vou mostrar pra vocês aí no decorrer do tempo. É porque é meio foda, né? Eu não queria mostrar ele assim. Mas, mano, vai fazer parte do vlog aí. Então vocês vão entender o que aconteceu depois. Depois eu vou contar direitinho. Galera, por enquanto é isso. Nossa, logo duas rocãs monstras ali. O que eu tinha pra dizer é que eu estou de volta. E agora é só esperar as novidades aí, beleza? Só deu um parecer aqui de que eu não morri, de que eu não estou sumido. Pelo menos não esse ano. Espero, né? E é isso, galera. Não mais. Um feliz ano novo pra todo mundo. Agora é só postagem monstra e espero que dê tudo certo aí. É nóis, galera. Falou. Fui!